Época de Natal, se eu tô ciscando na internet, eu acompanho os canais de esquerda e um dos canais que pauta muito é Meteor. Um canalzinho ali que espalha muita daquela coisa cebosa, feia, que a esquerda mostra, pautada por hipocrisia, mentira, etc e tal. Uma das coisas que eles estão colocando aqui é o ato falho, mostrando o racismo e o preconceito que tem na sociedade brasileira. É verdade, tem racismo no Brasil, tem preconceito, mas o que eles não falam é que a esquerda é um dos locais mais preconceituosos e mais racistas que tem. E eu vou mostrar isso pra vocês. Mas olha primeiro a hipocrisia deles, com um detalhe, eles falam aqui do ato falho. Ato falho, o que eles justificam, eu concordo, quando sai da sua boca, muitas vezes isso tá dentro de você. Não foi um alienígena que deixou escapar. É mais ou menos o que os romanos falavam de invino veritas. Quando o cara enche a cara, ele põe pra fora o que tá dentro dele. Então, o cara bebeu e te xingou, brigou contigo, tava dentro dele aquele sentimento ruim. O cara bebeu e começou a soltar a franga, desmanhacar, ele tava com vontade de fazer isso. Não foi a bebida que falou, foi ele que falou. A bebida simplesmente diminuiu os filtros que as pessoas têm no convívio público. Vamos ver a matéria aqui. Eu passei até um pouco meio, um pouco rápido, tá? Que é meio chato. Mas olha só. Talvez um gesto, tudo provocado pelo inconsciente. Ou seja, um ato falho não acontece por acaso, assim, acidentalmente, não. Ele revela um desejo muito íntimo, uma verdade muito profunda, da qual talvez você nem tenha se dado conta. Através do ato falho, o desejo do inconsciente é realizado. É uma hipótese que, se levar das últimas consequências, significa que nenhuma palavra jamais foi dita por acidente. Agora, tenta transformar tudo isso em um jornalismo. Eu acho que existe, não tudo, né? Às vezes escapa uma palavra errada e tal. O que dizem os médicos? Aqui chamou a colega de merda, né? No caso, acho que foi só um... Não tinha nada mais profundo. As corporações que empregam esses profissionais. Quando era 2009, mas ele estava no fim, bem no fim. Os telejornais se ocupavam das coisas de sempre, aqueles temas sazonais relacionados à TV Bandeirantes. O diabo agora à noite, paga prêmio recorde no mês... Aqui é o Boris Casoy. Ficou aberto o canal, o Boris Casoy falou. Tirou sarro dos garis, falou. É, daí vem aqui a explicação. Aí ele elogiando quando ele saiu do... A Bandeirantes só elogiou os ricos. Aqui o gari se queixando, porque foi processado. Um deles ganhou uma indenização de 50 pau. O outro não. O caso mais famoso, né? Que o cara solta o que tem dentro dele. É o do William Wack. Esse é famoso, né? E aqui ele fala preto. Ato falha. Eu já cometi um famoso. E mostrou o que tinha dentro de mim. Pelo raciocínio aqui do grande meteoro. Mas durante um ano e oito meses, eu fui investigado, processado, julgado. Está escrito inquisitorial e sigiloso. Que eu saiba, só a Gestapo fazia isso. Ou no livro do Kafta ou a Gestapo. Eu falei Kafta, que é um prato árabe que eu gosto. Será que eu não sei a diferença de Kafta para Kafka? Que é o escritor? Ou será que eu estava com fome e soltei o ato falho que está descrito no meteoro? Eu não espero nada da esquerda. Mas cada um mostrou o que tem dentro. Eu sou comilão. E a esquerda, a gente vai ver, é racista, é preconceituosa e é assassino. E não é ato falho. É escrito. Os heróis dele são assim. Então, voltando para a matéria do meteoro, sobre ato falho. Que é quando você tem alguma coisa dentro de você e deixa escapar. Será que tem alguém na esquerda que faz isso de vez em quando? Vamos lá ver esse daqui. Eu já tenho idade demais. Eu já vivi demais. Eu já tenho experiência demais. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Não vou. Posso mostrar ele falando isso de enganar o povo mais uma vez, de roubar. Ou, quando ele ligou para o dono do Santander, o Butin, na Espanha, e pediu a cabeça da colega de trabalho, de profissão, que eu sou bancário, eu era bancário, por ela ter feito o trabalho dela. Mas será que é só isso? Ou tem mais? O meteoro criticou o Boris Casoy por ele ser arrogante, iltista, tratar mal as pessoas que estão abaixo dele. E será que o rapaz aqui trata bem quem está abaixo dele, é iltista e é enjoado? Quem conhece Lula de Beto, sabe que o... Olha o cara simples aqui, ó. Tratando bem os empregados. É, tá isso aqui que tem, Adriano. A única coisa que tá aqui, tá aqui lá no meio. O senhor tá aqui, tio Palmos. Não tem nada, não tem nada. É, Adriano, não tem nada. Tivemos que tá médio. Mas cinco minutos que... O senhor é que é isso. Esse dia de hoje, de acordo. Por favor, com licença, obrigado, nada, nada. Eu andei duas ou três vezes no jato presidencial, no jato da FAB. Eu, particularmente, devo ter sido o ministro que menos andou de jato. Como diz aqui, ó, rapaz, nunca antes na história do Brasil, teve um ministro que andou tão pouco de jato. Tá? E pode conferir aí. Não vai faltar folhudo pra fazer essa conferência. Mas você não vai me ver destratando alguém no jato, no elevador. Quando eu chego pra trabalhar, pelo contrário, não vai ter um vídeo desse. Mas eu vou mostrar um vídeo que mostra um ato falho meu. Só pra pegar a diferença entre o que é o conservador e o que é a esquerda. Vamos passar agora aqui pra parte do preconceito. Eu podia mostrar como ele trata as mulheres, a história do grelo duro. Mas, é... Vamos ver aqui a parte... É uma famosa esse vídeo daqui. Quem é que vê isso, Donato? Pelota da Cidade Polo. E aí, não foi piada também? Sem graça? E aí, como é que fica? Então, eu vou passar uma série de frases aqui do Che Guevara. Só pra vocês sentirem. Os negros, os mesmos magníficos exemplares da raça africana que mantiveram sua pureza racial... É comunícito, cara. Graças ao pouco apego que tem ao banho. Isso é, ficaram puros racialmente porque fedem, é isso. Viram seu território invadido por um novo tipo de escravo. O português. Fiquei ao lado de fora com socorro, uma negrinha que eu tinha arranjado com 16 anos no lombo e mais do que uma galinha. Nós faremos por negros e mulatos exatamente o que eles fizeram por nós. Nada. Esse é o Che Guevara. O negro indolente e sonhador gasta seu dinheiro em qualquer minharia ou em bebida. O europeu tem uma tradição de trabalho e de economia que o persegue até o coração da América e o impulsiona ao progresso. Dada a falta de condições de disciplina, seria impossível usar um congolês com rifles automáticos. Esse é o tempo inteiro racista, racista, chamava as pessoas ao redor dele, que eram negras, de macaco. Esse é o Che Guevara, o porco, o chancho, que era o apelido dele. Outro ato falho, mas escrito. Ele escreveu isso pro papai dele. Papai, tenho que te confessar. Nesse momento descobri que realmente gosto de matar. Esse é o herói da esquerda. E aí vai, né? Tem mais um monte de frases. Sabe qual o problema? O problema que não é só isso. Outro que era mega racista é o pai de toda brincadeira, o Karl Marx. Sendo que, comparado ao resto de nós, um crioulo é o que há de mais perto do reino animal. Karl Marx. O negro tem a força e o vigor pra trabalhar. Pelo a natureza que lhe outorgou a força, lhe negou a inteligência pra governar e a vontade para o progresso. Então, assim, é isso. E é isso aí. Ato falho. Quem nunca cometeu um, eu já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.